Música Ótimo! Uma salva de palmas. Aê! Chegamos ao nosso capítulo 18 do nosso amigo Deus, Krishna fala com a Arjuna o Bhagavad Gita segundo o Yogananda nosso parceiro aí de empreitadas esse capítulo ele tem setenta e tantos versos e ele é o último do Bhagavad Gita eu acho que são setenta e oito esse primeiro, digamos assim, round a gente vai falar de quarenta deles ou treinta e nove que seja Arjuna o Vacha Samyasa Mahabharu Tatuam Ichami Veditum Chagyasya Chacharishikesha Pritakeshu Nushudana aí depois de ter falado basicamente muitas coisas sobre como lidar com o estresse o Arjuna pergunta você que é uma pessoa que consegue remover todas as perturbações da existência eu agora gostaria de saber qual é o verdadeiro significado da palavra Sanyasa que no geral é traduzido como aquele que renuncia e também de Chaga que é abrir mão vamos chamar assim e qual é a diferença entre um e outro muito bem então eu só vou ler esses dois mas os sábios chamam adequadamente de Sanyasa atenção, atenção aquele que renuncia a ação que é feita a partir de um desejo que é empurrada por um desejo e Tiaga é declarado como aquilo que é a capacidade de você abrir mão dos resultados das ações esses dois conceitos são muito importantes dentro do Bhagavad Gita como um todo não é a toa que eles estão finalizando toda a jornada dos 18 capítulos que começou com o Arjuna em dúvida do que fazer confuso e aqui é o último arremedo da história aí vamos lá essa parte já não vou ficar vendo mas alguns sábios dizem que alguns filósofos dizem que você deve abandonar todas as ações porque elas são pecaminosas em algum grau alguns outros declaram que as atividades como Yagna que é ritos sagrados vamos chamar assim pelo menos no contexto em português Dana filantropia caridade etapas autodisciplina austeridade não devem ser abandonadas consequentemente saiba de mim ó Arjuna qual é a verdadeira verdade sobre a renúncia porque a renúncia atenção tigre entre os homens é considerado de três tipos e aí a palavra tigre tem muito a ver com o yogi que senta em cima da pele do tigre também etc aquele que é capaz de dominar os chakras inferiores ter consciência sobre eles as ações envolvidas no Yagna Dana e Tapas tem que ser performadas quando elas são performadas de uma forma natural sem obrigação e de uma forma sincera pura e simplesmente pelo bem das próprias ações elas santificam o yogi santificam o sábio são benéficas mas quando essas ações elas são feitas de maneira obrigada quando elas são feitas com apego pelos seus ritos ou com o desejo pelos seus frutos eles são deletérios e elas devem ser abandonadas elas não devem ser feitas dessa forma quando a a a capacidade de abrir mão é feita de uma forma imprópria e quando a entrega a renúncia é feito a partir de um lugar de confusão um lugar de não entendimento do que está sendo feito isso é chamado de uma sannyasa e de uma tiaga tamásica e agora a gente vai começar o satorade de tamas a torta e direita segura a onda aí aquele que faz as atividades de abrir mão dos resultados e que tem de uma forma com muita dificuldade de maneira que há muito medo envolvido ou que há muita dor e perturbação no corpo estão fazendo abandonos da ação de forma rajásica eles não são realmente capazes qualificados de alcançar as benesses da renúncia dos desejos ó ardeno quando as ações faladas são performadas apenas e únicas exclusivamente por sua própria natureza de uma forma sincera abrindo mão dos resultados e sem serem empurrados por desejos essa é a verdadeira renúncia ela é a renúncia sátlica então agora chegamos ao verso 10 aquele sannyasa que está imbuído de sátua com entendimento tranquilo livre de dúvidas sem ser repulsivo sem ser averso a ação e sem ser apegado aos prazeres advindos da ação ele é um sannyasa um praticante sátvico é de fato impossível para uma pessoa num corpo humano abandonar as ações de uma forma completa portanto esse portanto é muito importante portanto o caminho adequado é fazer a renúncia daquilo que é motivado é impelido é forçado por desejos e não exatamente da ação em si porque na ação vão haver sempre alguns tipos de resultados o resultado do da ação ela pode ser gostosa benéfica boa ela pode ser desagradável problemática não bem-vinda ou misturada mas aquela que aquele que faz a ação sem o desejo dos resultados que é o Tiaga e que ele consegue fazer com que suas ações venham apenas de um lugar de tranquilidade não um lugar empurrado pelos seus desejos atenção eles estão além desse tipo de resultado ou seja eles se libertam da roda do carmo se alguém tiver com socorro escreve no chat que o chat está aberto aqui ok então verso 13 ó poderoso Ardina saiba de mim as cinco causas que ao fazer a ação vão fazer você atingir a sabedoria suprema quando a ação estiver feita então ele botou cinco aspectos importantes aqui vale a pena ler um pouco do sânscrito aí ele continua mas assim o corpo humano denso o senso de eu arrancara o que vai ser chamado de manazão que é os sentidos a mente humanas em si e o budi indria manas budi todas as os vaios os panchavaios e também o designo divino essas cinco essas cinco esferas de influência elas estão sempre marcando todas as ações e essas ações podem ser de três tipos esses são os cinco componentes que é basicamente o corpo o arrancara o que vai ser os instrumentos do arrancara os vaios digamos assim a energia vital no sistema e o digamos assim o designo divino essas cinco esses cinco componentes vão poder se expressar em três veículos nas ações corpóreas tipo eu pegar e apertar uma tecla aqui na fala e na mente e esse é um aspecto bem importante a cultura védica dá muita importância a fala também então quando você tem um entendimento adequado de quais são as três maneiras que a ação pode ser feita e quais são os seus componentes você tem clareza sobre o processo da ação do karma aí vamos lá verso 17 agora aquele que estando estando além das amarras do egoísmo cuja inteligência se mantém estável clara que é capaz de enfrentar as batalhas com as emoções ele 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 não fica preso pelo ciclo de reencarnações verso 18 aí é uma coisa que já vem um pouco a ver com o que o patanjo ele desenvolve bastante o conhecedor que é a alma o conhecimento e aquilo que é capaz de ser conhecido formam o impulso para a ação o carta ou a gente ou a karana o que é instrumento e a ação em si são as três as três as três áreas as três patas e quando uma galinha tem três pés são os três pés daquele componente daquele tripé verso 19 e agora a gente vai do 19 ao 40 a começar a escutar bastante sobre qual vai ser a ideia de Sato Aradis e Tamus isso vai ajudar bastante a gente e conforme for vai escrevendo aí no chat é que vai ser